Na tarde desta segunda-feira, a massa de manifestantes ganhou força. Os servidores municipais saíram em protesto pelas ruas. A marcha, que começou no passo municipal, foi para o centro da cidade e seguiu para o Colégio Champanhar, onde funciona a Secretaria de Educação. De lá, os manifestantes retornaram para a Prefeitura. Representantes do sindicato da categoria convocaram todos os presentes e prometeram um número maior de pessoas para a manifestação desta terça-feira.